Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Opinião Torcedor. Bom, falar desse grande jogo Grêmio e Palmeiras pela Libertadores, né? O Grêmio abre o jogo aí, o primeiro jogo em casa e o segundo jogo fecha lá em São Paulo. O Grêmio que vem, parece que vem se reencontrando, né? Inclusive no meu vídeo a respeito da Copa do Brasil, eu disse que se o Grêmio se reencontrasse, né? Ou reencontrasse seu futebol, ele traria muita dificuldade pro Atlético. E trouxe, né? E trouxe. Porque parece que o Grêmio, como eu disse, reencontrou seu bom futebol, aquele futebol que a gente se acostumou a ver o Grêmio jogar. Em contrapartida, o Palmeiras é que esqueceu seu futebol, né? Perdeu aquela regularidade que tinha. Vem fazendo jogos muito estranhos, né? Tendo muita dificuldade, né? Enfim, e o Filipão, que eu particularmente não tenho nada contra, eu respeito muito o currículo dele, apesar de ele ter muitos críticos, mas realmente parece que a coisa deu uma desandada ali, ele não tá conseguindo acertar. Eu acho que é questão de tempo pra ele acertar, porque ele tem um elenco que ele escolhe com tranquilidade os jogadores pra encaixar na forma dele de jogar, né? Então eu acho que é questão de tempo pra ele acertar a equipe, o Palmeiras voltar a trazer aquele futebol que a gente se acostumou a ver o Palmeiras jogar, né? Bem organizado, com... Não mudando muito o seu estilo de jogo, mas tendo variedade, né? Pelo menos nas peças, né? Talvez não taticamente, mas nas peças. Com variedade, né? Então, galera, assim, é um jogo bem difícil, como eu disse. O Palmeiras tem a vantagem de fechar em casa. Eu acho que nesse jogo, o Grêmio, hoje, ele sai na frente. Eu acho que o Grêmio vence em casa. Como eu disse, o Grêmio tá se acertando. E o outro lado deu uma desandada, mas sempre existe tempo pra se acertarem. Como eu disse aqui, o exemplo que eu dei aqui no jogo da Copa do Brasil, que eu acreditei mais no Atlético do que no Grêmio. E o Grêmio mais fiz e se alerta, né? Se o Grêmio se acertasse, poderia dificultar pro Atlético como dificultor. Ainda não tá nada certo, ainda tem o segundo jogo da Copa do Brasil. E esse jogo pode acabar valendo a mesma coisa. O Grêmio agora tá numa situação melhor do que a do Palmeiras. Porém, o Palmeiras tem um grande elenco, assim como o Grêmio também. Só que o Palmeiras tem mais variação de peças, né? Tem jogadores, muitos jogadores, jogadores com estilos completamente diferentes em cada setor. Então o Filipão tem todas as chances aí de arrumar a equipe novamente, né? Então, galera, assim, é complicado. Eu sempre digo que o time que fecha o jogo, né? Tem o segundo jogo em casa, isso traz pra ele uma vantagem, né? Principalmente num jogo entre duas equipes de um nível muito alto, né? Como é o caso de Grêmio e Palmeiras. Mas, bom, galera, assim, eu acho que nesse jogo aí, dando o meu palpite, né? Porque todo mundo sabe, todo mundo conhece os jogadores do Palmeiras, todo mundo conhece os jogadores do Grêmio, né? O Grêmio tem aí o Cebolinha, que pode desequilibrar, o Palmeiras tem o Duque, que pode desequilibrar. Enfim, todo mundo conhece os jogadores de cada time, né? Então, acho que eu venho molhado e vou ficar falando muito a respeito disso, né? Eu tô pensando aqui pra dar o meu palpite, porque é bem difícil, mas eu acho que dessa vez eu vou apostar no Grêmio, né? Na Copa do Brasil eu apostei contra e tô com um pé pra errar o meu palpite. Mas nessa eu vou apostar no Grêmio pela mesma razão que eu apostei no Atlético, pelo momento, né? Você tem que ver o momento das equipes. O Palmeiras deu uma desequilibrada. Por mais que eu tenha dito que, né, quem chegou num nível tão alto e tem bons jogadores pode se acertar a qualquer momento. Mas aí é um jogo de duas equipes, né, que estão num nível muito alto, apesar que no outro jogo também estão num nível muito alto, né? Agora eu fui meio incoerente. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu tenho que ser coerente, me enrolei aqui, tem que ser coerente com a regularidade das equipes, né? Eu prezo muito pela questão da regularidade. Hoje o Grêmio, apesar de não ter muitos jogos ainda mostrando aquele futebol que a gente se acostumou a ver o Grêmio jogar, mas o Grêmio hoje vem demonstrando, né? Vem se recuperando. Do outro lado, como eu disse, desandou. A gente tava acostumado a ver um time no Palmeiras muito regular e o time deu uma desandada. Por mais que tenha muitas peças e, como eu disse, pode se recuperar. Mas, sendo coerente, não tem como eu apostar no Palmeiras nesse jogo, porque são duas equipes de um nível muito alto. Assim como eu apostei contra o Grêmio na Copa do Brasil, por causa da regularidade do Atlético. Mas o Grêmio, como é um grande time, que já jogou um grande futebol e tem praticamente os mesmos jogadores, o mesmo vale para o Palmeiras, o Grêmio se acertou e ganhou. E nesse jogo pode acontecer a mesma coisa, mas eu não tenho bola de cristal para saber se isso vai acontecer. Então, eu tenho que apostar na regularidade, em quem é mais regular. E eu vejo o Grêmio hoje sendo mais regular, tendo a possibilidade de abrir uma vantagem. E para o Palmeiras, ele tem a questão de fechar o jogo em São Paulo. Que, como eu sempre digo, é sempre uma boa vantagem para uma das equipes que vai para o confronto, fechar em casa. Mas eu vou manter aqui o meu palpite no Grêmio, acho que pela regularidade. Acho que o Cebolinha é um jogador que tem mais capacidade de resolver um jogo do que o Dudu. Mas são grandes jogadores, que fique claro isso. E bom, galera, acho que não tem mais o que falar. Eu já dei meu palpite, até já me enrolei aqui. Então, galera, é isso. Valeu, um abraço.